Alô, amigas e amigos, aqui é Léo Prats, Secretário Municipal de Saúde de Salvador. Estou aqui com minha amiga Lívia, Secretária Municipal de Itabuna. Mandar um abraço aí a todos os itabunenses, a todo o povo de Itabuna, a toda a Prefeitura de Itabuna. Nós estamos aqui, seguindo a determinação do nosso prefeito, cedendo ao município de Itabuna quatro ambulâncias, 4x4, que são aquelas ambulâncias especiais, que vão ajudar o município de Itabuna no resgate de vítimas em solo difícil, ou seja, as chuvas prejudicaram muitos bairros de Itabuna. E nós estamos aqui para colaborar, para ajudar e o que nós pudermos fazer, Lívia, o prefeito Bruno Reis já deu essa nossa determinação, já deu essa determinação, e a gente está aqui à disposição do povo de Itabuna e de toda a Prefeitura de Itabuna. Aqui está a nossa assessora jurídica, Tiane, nosso chefe de gabinete, Aldo. E a gente vai seguir assim, trabalhando junto, quando os interesses da população e quando a vida da população está em jogo, os interesses políticos se tornam pequenos. Então, quero agradecer a você, em nome de todo o povo de Itabuna, em nome de toda a Prefeitura de Itabuna. Itabuna agradece toda a população, o prefeito Augusto Castro, um gesto de nobreza, o senhor do prefeito Bruno Reis, de estar ajudando nesse momento tão difícil que Itabuna vem passando, depois do fatídico dia da enchente, 25 e 26 de dezembro. Então, a gente está reconstruindo a cidade, essas ambulâncias vêm em muito boa hora, para que a gente tenha acesso nessa localidade difícil e possa assistir com qualidade a nossa população. Muito obrigada a vocês. Obrigado a todo o povo de Itabuna, segue o passo.